E aí pessoal, eu sou o GCR, muito bem-vindos a mais um vídeo Caixa só vai pagar auxílio emergencial se você fazer isso aqui passo a passo Bom pessoal, mas antes de prosseguir, caso você seja novo por aqui Inscreva-se e ative o sininho, o sininho de notificações para receber todas as atualizações que eu postar aqui no canal Não perder nada, e também não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo do vídeo E compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir essa informação Para que eles também aprendam a fazer o cadastro na função Cliente Top no Caixa Tem, beleza? Então vamos lá pessoal, passo a passo, clique aí na função Cliente Top, logicamente Libere aí o primeiro acesso, dê um toque para liberar o primeiro acesso E depois você vai fazer login no aplicativo normalmente Coloque aí o seu CPF, marque a caixinha que você não roubou, insira a sua senha Aí vão aparecer algumas atualizações que o aplicativo pretende fazer Não vou perder tempo nisso aqui, mas você pode ler aí com calma Você vai clicando em continuar Ao chegar nessa página, nessa terceira aqui Em breve tenha acesso a produtos caixa A produtos da caixa como empréstimos Você tem que marcar essa caixinha aqui abaixo E depois avançar, beleza? Prontinho, chegando aqui Antes de começar, tem algumas instruções Os documentos principais que você vai usar Uma RG ou a carteira de habilitação Avance e depois permita que o aplicativo tire foto Porque será necessário, tá pessoal? Bom, aqui tem O seu endereço está correto Se houve alguma alteração, tá? Você atualiza aqui Essa é a hora de você fazer isso Se está tudo certinho Você não mexe nada e avança aí Ok? Complemente as informações do seu endereço Se tiver algum complemento, você adiciona aí Beleza? Se não tiver Deixe do jeito que está e avance Em seguida vai perguntar se você nasceu no Brasil ou não Basta escolher a opção de acordo com o seu perfil Tá? Se você nasceu aqui ou não Beleza? Vai aparecer em seguida Por favor Agora precisamos saber um pouco sobre a sua renda e patrimônio Só avançar aí De onde vem a maior parte da sua renda Escolha uma das três opções de acordo com o seu perfil E depois clique no botão laranja abaixo para continuar Outra pergunta Você possui patrimônio? Sim, possui patrimônio Ou não possui patrimônio Escolha aí de acordo com o seu perfil também Escolheu? Avançou E agora pessoal Vai aparecer os dados para você confirmar aí As opções que você escolheu anteriormente Tá? Se você tiver O que editar Basta clicar aqui nesse botãozinho laranja E alterar a informação Se tiver tudo correto Basta clicar no botão laranja para avançar E agora pessoal Será necessário que você envia As fotos do seu documento Tá? Do seu RG Ou da sua carteira de habilitação Frente e verso E também uma foto Uma selfie Com você segurando o seu documento Que eu acabei de mencionar RG Pode ser RG Ou carteira de habilitação Clique no botão laranja aqui abaixo Para avançar E iniciar Esse processo aí Vai aparecer a opção Escolha um documento Você escolhe aí O correspondente Avance Vai aparecer algumas instruções Para você seguir Certinho São quatro instruções Avançou E agora inicia o processo de Você tirar a foto Primeiro será que Você tirar a frente do documento Tire aí onde está a sua foto Como você está vendo aí A instrução Na imagem Tirou Verificou se está tudo certinho Se está bem nítida Clica em Usar foto A foto está no boa Clique no botão laranja Para enviar Na sequência Tire a parte Do verso Do seu documento Clique em usar foto Se tiver tudo certinho E depois Clique em enviar Agora será necessário Que você tire uma selfie Segurando O documento Apenas A parte da sua foto Tá A parte onde tem a foto ali O seu RG tem a sua foto Então você tira aí Com o documento em pé Na vertical A foto ficou certinha Ficou nítida Então basta agora Você enviar Beleza pessoal Acho que basicamente é isso Se pedir mais algumas informações Você pode estar enviando É só você ler aí Seguir as instruções E o seu cadastro Seus dados Estarão atualizados E as fotos Enviadas Com sucesso Para confirmação Dos seus dados Das suas informações Pessoais Beleza Então basicamente é isso Se você tiver dúvida Você pode rever o vídeo Com calma Seguindo o passo a passo Detalhado Que eu acabei de explicar Para você Ou então deixar aqui abaixo Nos comentários A sua dúvida Se você não for inscrito Inscreva-se Ative o sininho Para receber notificações De vídeo Sempre que eu postar Aqui no canal E também não esqueça De deixar o seu like Compartilhar com a galera aí Que não sabe fazer Esse procedimento Esse vídeo vai ajudar Com certeza E também compartilhe Nas suas redes sociais Nos grupos do WhatsApp E também do Facebook Que aborda Sobre a sua emergencial Com as pessoas Que utilizam Esse aplicativo Caso queira me seguir As redes sociais Estão aqui abaixo Na descrição Do vídeo Juntamente com o grupo Do Telegram Para você não perder nadinha Principalmente se o YouTube Não te notificar Nos vemos no próximo vídeo Então Valeu!